Apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD, Todimo, a gente nasceu para construir, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar, Foco Limpe, Rua José, Milcar Cungro Bastos, 801, TVC Agora. O povo de Tereza Lagoa chegando para mais um TVC Agora, nesta quarta-feira, notícias do setor policial. Dois homens são presos, acusados, estupro de vulnerável a uma adolescente de 12 anos. Vamos conhecer também a história dos doutores mais palhaços. Notícias de Campo Grande, Paranaíba e, claro, a promoção só anda a pé quem quer. Bora, TVC Agora. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. O Senado aprovou um projeto de lei que as mulheres não precisam mais da autorização do marido para realizar a laqueadura. Não sai daí que eu volto com mais informações. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito das obras de macrodrenagem na Jari Mercante. As obras já foram iniciadas. Bom dia, Israel, bom dia para toda a nossa audiência. Nas ocorrências policiais de hoje, nós vamos falar do autor de feminicídio praticado em água clara. Ele está indo a júri popular hoje. Daqui a pouquinho a gente conta em detalhes todas as informações. TVC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora, o programa da família Três Lagoense. Ao vivo na TVC HD. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Tudo bem com você? Está forte, hein? De cabelo cortado. Sério? Olha só, gente. Sério? Pensa que eu não reparei no seu corte de cabelo? É para imitar meu amigo Ricardinho. Bom dia para o pessoal de casa também, que está aí ao vivo na Cultura 13.1. TVC 13.1, também na Cultura FM 106,5. Muito bem, Dona Mari Verdam. Quarta-feira. 29. Ainda? Ainda. Não reclama não, porque abril, o quinto dia útil é 10, tá? Dia 10. Só assim, só para te lembrar. Para não passar batido. Ah, meu Deus do céu. A live já está no ar. Posso participar? Você não. Não. Eles. Sim, eles sim. Pode participar. Porque hoje tem sorteio. Pode participar lá na nossa live. Cadê o ovo de Pásco? Arroba Cultura TVC e arroba JP News MS. Curte, comenta, compartilha. Hoje tem ovo de Pásco. Ovo de Pásco. Cadê o ovo? A gente vai sortear. Está com a Isa. Isa, cadê o ovo de Pásco a que será sorteado hoje? Ok. Traz a Isa para nós. Mas o sorteio é apenas para a galera do Face. Exatamente. Quem curtir, comentar, compartilhar, interagir conosco lá no Facebook. Junto com o Mark Zuckerberg. Exatamente. Estará concorrendo a um ovo de Páscoa. Ele vai ficar feliz. Nós também ficaremos felizes, né? Se alguém aí, do outro lado da telinha, levar o ovo. Alguém vai ganhar. Alguém vai ganhar. Sim. Mas é exclusivo para o Facebook. Facebook.com.bracultura.tvc. www.facebook.com.br.jpnews.ms Isso aí. Bora? Não. Soeira, estou brincando. Olha só, tem o nosso WhatsApp também, 992344539. É o nosso WhatsApp que você também pode interagir por lá. Não vai abandonar a gente lá, não, e ficar só na live, que eu tenho ciúmes, viu? Então, dá uma comentada lá na live, passa lá no WhatsApp, manda sua nota de áudio, sua mensagem de texto, a foto do seu almoço. Pode mandar. Pode mandar. Hoje ele tomou café da manhã reforçado, né? Aquele café da manhã de novela, assim, de hotel. Posso falar? Suco de laranja. Hã? Croissant. Olha aí. Croissant recheado com chocolate. Tinha também pão na chapa. Olha. Frios, frutas. Ovos mexidos. Ovos mexidos. E você acordou? O café... Não, era de verdade. Eu comi mesmo. Verdade. Tava lá no meu camarim. É que é raro. Colocaram Mari Verdun e colocaram no meu camarim. Aí eu comi. Tava demorando, gente. Tava demorando. E por falar em camarim, hoje de manhã eu fui chamado pela diretoria do grupo RCN, dizendo que o nosso programa perdeu totalmente o controle. Como assim? Porque é pra ser um programa pra família Três Lagoense, que leva informação, entretenimento, prêmios, oportunidades. Sim. E em compensação, diz que tem dois apresentadores fazendo muita bagunça no programa. Eu acho que eu conheço. Bomba! Eu acho que eu conheço. Bomba! Você é um deles. Bomba! Você. Você falou dois apresentadores. É que o Ricardo, ele não aparece aqui, mas ele fica aí atrás. Então é vocês dois. Quem será que está bagunçando o TVC agora? É pra... Começa. Mostra lá pra eles verem quem estará sabotando o TVC agora. Bagunça. Bagunça explícita. Volta pra cá, menino. Para com isso. Depois eu que fico lá três horas no RH escutando lá o sermão. É, você mesmo. Muito bem, senhoras e senhores. Mande a sua mensagem de texto, mande a sua nota de áudio, manda selfie, manda a conta que a Maia vai pagar também. Não, não vai, não. Não vai, não. Ah, tá. Não tô nem sabendo. Participe conosco do TVC agora desta quarta-feira, 29 de março. Exatamente. E olha só, hoje tem sorteio de ovo de Páscoa. Sexta-feira, gente, 31 de março, Israel. 30 e 10. Tem sorteio de 500 reais pra vocês. Não, é pra mandar mensagem pra mim, gente. É pra mandar mensagem aqui, ó. 500 reais pra vocês. E também tem uma bike elétrica. Quem tá te mandando mensagem? É? Uma bike elétrica. A terceira bicicleta, minha querida. Pois é. A terceira bicicleta será sorteada nesta sexta-feira. Haja coração, como diria ele. Pois é. E olha só, deixa eu te falar uma coisa. Ontem no meu Instagram, os telespectadores me mandaram mensagem. No seu Insta? No meu Insta. Particular? Particular. Já bateu os 20 mil já? Ai, não. Nossa. Tô querendo. Bobaço. Mas não, é sério. Me mandaram mensagem falando que não tava dando certo o QR Code. De hoje, daqui a pouquinho, quando a gente for falar de novo da promoção, eu vou pegar meu celular. Eu vou testar agora. Tenta aí agora. Vê se dá certo pelo seu. Porque ontem não estava dando certo. E era o pessoal da reprise, viu, Israel? Ah. Então, abre aí. Ah, mas da reprise não vai dar certo mesmo. Vê se dá certo. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Tchau. Não, Israel, volta aqui, gente. Ó, tá lá. Olha aí, ó. Deu. Ele fazendo o teste. Deu certo? Deu. Seu já abre na... Mostra lá. Vem aqui, ó. Vem aqui, Ricardo. Ó. Por favor, Ricardo. Espelhou ali, Israel. Espelhou no nosso QR Code. Olha aí, ó. Olha aí. Vai estar o nome de todas as empresas, né, Israel? Todas as empresas. É isso, gente. Deu certo. Então, ó, se o seu celular é Android, você baixa o aplicativo e aí talvez dá certo. Talvez não, se não tiver o aplicativo. Se for iOS, é só abrir a câmera. iOS. Já dá tudo certo. Tá bom? Participe você também. Hoje também tem, olha, a história dos doutores mais palhaços. Que legal. Eu fui ontem lá no hospital auxiliador, acompanhar ele. É emocionante. É, olha... O trabalho deles. Muito legal. Muito legal. Perfeito, né? Mari, você esqueceu de falar esse negocinho aqui, ó. Qual? Aí, de cima aí, ó. Olha lá, ó. Nossa, TVC na rua. Ai, exatamente. Hoje tem TVC na rua, gente. Olha só, deu resultado. Dono de terreno sujo, limpou. Você acredita? Eu acredito. Pois é. Mostrou aqui. Aí, bateu lá, falou, ah, que vergonha, né? Foi lá e limpou o terreno. Dois dias, já falamos do sorteio da terceira bicicleta, dos 500 reais, da promoção, só anda quem quer. Só anda a pé, quem quer, calma. Quem quer? Calma. Só anda quem quer a pé. Quem não quer não anda. É que eu andei ontem. Não, não. Ontem eu andei, rapaz. Só anda quem quer, quem não quer. Volta uma marcha aí, você já tá lá na quinta. Quem não quer, volta. Volta, volta. E quem quer andar não anda? Só anda a pé, quem quer. Dois homens são acusados de estupro de vulnerável a um adolescente de 12 anos. Olha só, gente. Obras de macrodrenagem são iniciadas na Jari Mercante. E dia 7 de abril, seu altivo, tem torneio de futebol solidário de Páscoa. Que bacana. Olha só. Em pró agonizada lá do Osmar Dutra e região. Daqui a pouco a gente fala. Tá bom. Daqui a pouco a gente fala. Combinado. Vamos que vamos. Vamos. Tem muita coisa pra acontecer. Play. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Queima de estoque das lojas GE. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira. Conjunto com 10 potes de R$19,99 por R$9,99. Caixa organizadora 56 litros, só R$29,99. Espelho triaxe 51 por R$1,11 com moldura apenas R$79,99. Loja GE queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Loja GE. Respeito. Campeão do Ceará. Respeito. Dignidade. Todo спасибо. São vários. Fíntese. Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres, sancionando 58 importantes leis em nosso Estado. Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres. Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais e todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, que junto aos órgãos competentes estão nesta luta ao lado de todas as mulheres. Assembleia Legislativa. A voz das mulheres sul-mato-grosenses. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Estamos aqui na Garden Flora para anunciar que a loja está repleta de novidades desse Dia Internacional das Mulheres. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Garden Flora você encontra sete de café da manhã, sete de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. Além dos contos que você só encontra aqui. Não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo, pessoal. A gente aceita cartão, pix e dinheiro. Isso mesmo. Então você já sabe. Vem para a Garden Flora! É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Vem conhecer a loja, na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas, 99288-6822. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Bom, tá na hora da previsão do tempo, né? E olha, gente, os termômetros têm trabalhado nesta semana entre as lagoas e região, viu? As temperaturas nas principais cidades da Costa Leste variam entre 33 e 36 graus. E adivinha qual é a máxima aqui entre as lagoas? 36 graus, gente. Muito calor nessa cidade. Vamos dar um pulinho lá fora? Agora, nós temos imagens, meu diretor, lá de fora, neste exato momento. Olha aí, ó, muito calor entre as lagoas. No período da manhã, gente, ainda dá um ventinho, né? Mas a tarde, um gormaço aumenta. Hoje, a máxima aqui, então, é de 36 graus. Tá se hidratando? Tá tomando muita água? Porque vai precisar, viu? É muito calor na nossa cidade. E olha só, diante de todo esse calor, tem previsão de chuva em áreas isoladas aqui na capital da celulose. Até porque o sol está reinando, mas as nuvens já estão ali, ó, coladinhas, só esperando o momento certo para se juntarem e derramar aquela água. Agora, vamos conferir as temperaturas para amanhã. Começando, então, por Três Lagoas, ó, mínima de 24 graus e máxima de 35 graus. Um pouquinho menos calor do que hoje, né? Brasilândia, mínima de 24 e máxima de 34. Água clara, 23 e a máxima é 36. Vamos para a parecida do tabuado. Por lá, a máxima é 35 graus. Paranaíba, 33. Inocência, 34 graus. Então, vocês viram que está ali entre, né? 33, 36. Três Lagoas não poderia ser diferente. 36 graus de máxima hoje. Volto com vocês, Israel. Tá certo, Mari Verdam. A Associação Comercial Empresarial, aqui de Três Lagoas, elege hoje, né? A nova presidência. Pois é, a nova diretoria. E a Ana Cristina está por lá acompanhando e chega com as informações. Bom dia, Ana. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC. Agora é isso. Hoje é dia de eleição na Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Eu vou conversar com o Diego Barbosa, ele que encabeça a única chapa que foi inscrita para concorrer à presidência, né? Na verdade, a direção da Associação Comercial. Diego, fala pra gente. A eleição começou às 8 e vai até que horas? Bom dia, a eleição vai hoje até às 17 horas. E como que está sendo a votação? Tá bem tranquilo, nós já tivemos aqui uma quantidade até considerável de associados, mas fica aqui a ressalva para quem estiver aí assistindo, ouvindo a rádio. Poder vir participar até às 17 horas vai ficar o dia todo, é cinco minutinhos. Então, o associado aí da Associação poder vir vai ser muito importante para a gente saber, né, se concorda ou não, como é a chapa única, como você disse, ele só vai manifestar a concordância ou não. E pra nós seria muito satisfatório saber, né, qual que é a perspectiva e a concordância aí do associado. Quantas pessoas têm direito a voto? Hoje nós temos no quórum 300 empresas associadas, né? Então, como é o voto por empresas, seriam 300 votos. E é necessário ter um percentual de quantos votos para ser eleito? O quórum é de, no mínimo, 30 votos, né? É um quórum de pelo menos 10% do total de associados. E aí seria a maioria simples. Então, desses 30 votos, pelo menos 16 concordando e aceitando a nossa chapa, estaria eleita a chapa, a nossa chapa. Diego, quais são suas metas já à frente da Associação Comercial? O que você pretende fazer? Olha, a gente vem trabalhando já em conjunto, né? É importante ressaltar que eu estou encabeçando a chapa como presidente, mas o grupo que está à frente dessa diretoria é o mesmo que vinha junto com o Fernando. Eu era vice-presidente dele na última mandato dele. Então, a ideia é manter a representação política das empresas, né, do comércio local de Três Lagoas junto ao poder público e buscar levar produtos e serviços que tragam benefícios aos nossos associados. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho aí aos últimos quatro anos, fazendo visitas em outras entidades, outras associações, buscando aumentar nosso portfólio de produto e principalmente entender, é importante também a participação do associado, para ele trazer para nós as demandas, para que a associação consiga ofertar ele o produto que ele necessita, né, como um portfólio de produtos e também as demandas econômicas que eles têm tido dificuldade. Então, eu entendo que o principal papel nosso hoje é ser essa voz do empresário e também, eu acho que para agregar como um retorno, criar um produto que traga benefícios aos nossos associados, aos funcionários das empresas, enfim, criar uma entidade que tenha relevância para o empresário local. A gente sabe que Três Lagoas tem um número muito maior de empresas do que esse que você mencionou, que são associados. Vocês pretendem aumentar o número de associados? Com certeza, esse é um grande objetivo nosso, identificar o que falta hoje para trazer essa empresa para a associação e buscar. Você colocou um dado que a gente fala muito aqui dentro da diretoria, nós não temos hoje 10% das empresas locais filiadas à nossa entidade. Então, a gente precisa entender o que falta para essas empresas se filiar e criar, um dos principais objetivos é criar produtos que realmente passam a ser interessante e a gente consiga trazer essa empresa. É uma das pautas principais, não só da minha gestão, como já vinha sendo das gestões anteriores, criar essa, entender esse motivo e buscar a solução para isso. Qual que é a importância de ser um associado? Olha, o associado tem que entender que, através dessa filiação, ele vai ter voz conosco, ele vai poder trazer essa demanda e nós vamos poder fazer essa interlocução com o poder público para ele. Então, é fundamental para que a gente possa representá-lo, primeiramente, que ele faça parte do quadro. A gente está de portas abertas, não restringindo a ninguém, mas, às vezes, não adianta o empresário criticar de alguma situação, mas ele não vir fazer parte, não trazer essa demanda para nós. Isso, com certeza, vai nos ajudar a atender a demanda dele. Porque, às vezes, aqui na nossa condição, eu sou empresário, como todo quadro da diretoria, é empresário. Às vezes, a vivência que nós temos é diferente de outro empresário. Então, quanto maior o número de empresas, quanto mais associados tivermos, acredito que a gente vai conseguir entender as demandas reais e conseguir ajudá-los nessa resolução. Tá certo. Diego, boa sorte para você nessa eleição. Muito obrigado e fica aí o convite. Quem puder estar participando aqui hoje, nós estaremos até as 17. Tá certo. A gente conversou com o Diego Barbosa, o Israel, ele que encabeça, então, a chapa única, né, que concorre à presidência da Associação Comercial e Empresarial de Três Lagoas. Os associados que estão em dia com a associação, dá tempo ainda para votar, vai até às 16 horas. Eu volto aos estúdios. A gente ainda trazendo as informações direto lá da Associação Comercial e Empresarial de Três Lagoas. Bom, agora nós vamos ao vivo também, mas direto para Campo Grande com Gerson Assofi. Põe o Gerson aí, eu quero saber... Opa! Lá está ele na Assembleia Legislativa. Hoje também tem sessão lá na Assembleia os deputados estaduais. Bom dia, Gerson! Qual a pauta hoje aí pela manhã de quarta-feira em Campo Grande? Muito bom dia para vocês, para toda a nossa audiência por aí. Hoje teve sessão aqui na Assembleia Legislativa e quarta-feira também é dia da reunião da comissão mais importante aqui da Casa de Leis. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, por onde passam todos os projetos. Então, o dia legislativo iniciou às oito horas da manhã com essa reunião. Todos os projetos na reunião foram aprovados. Então, às nove horas teve início aqui a nossa sessão plenária com todos os parlamentares. Vou citar aqui um dos projetos legislativos apresentados no dia de hoje. O deputado estadual Pedro Cian Neto, do PSD, apresentou nessa quarta-feira um projeto de lei que prevê que empresas beneficiadas com incentivos fiscais pelo programa MS Empreendedor destinem anualmente parte do imposto de renda devido para o Fundo Estadual da Infância e do Adolescente e também para o Fundo Estadual dos Direitos das Pessoas Idosas. Isso é mais uma alteração na lei, porque antes, todas essas empresas que recebem o incentivo do governo de Mato Grosso do Sul, elas já destinavam aí um por cento do seu imposto arrecadado para fundos da criança e do adolescente, e então agora serão destinados também um por cento para os idosos, caso esse projeto seja aprovado. E a principal pauta daqui hoje, Israel, é que mais três decretos de calamidade pública para três cidades aqui de Mato Grosso do Sul foram aprovados. A gente vem aí acompanhando nos últimos dias, nas últimas semanas, eu já trouxe aqui algumas vezes, muitos municípios entrando nesse estado de calamidade pública devido aos estragos das chuvas intensas que afetaram todos os municípios aqui em Mato Grosso do Sul. E dessa vez foram aprovados aqui na ordem do dia mais três decretos de calamidade pública para as cidades aqui de Mato Grosso do Sul, para Bataiporã, Nova Alvorada do Sul e Antônio João. Então mais três cidades aí recebendo esse auxílio do governo, do estado e governo federal para lidar com os estragos das chuvas intensas, Israel. Tá certo, Gerson, obrigado pela sua participação, não vai esquecer, tá garoto, mandar o título para nós depois, não de eleitor. Você sabe o que eu estou dizendo. E antes de me despedir do Gerson, né gente, vocês sabem que ele tem um Instagram dele, onde ele dá dicas de moda masculina. Hoje, inclusive, ele está aqui utilizando esse terno lindíssimo da Prada. Eu já consultei aqui enquanto você... Oi? Ao Black, muito bem. Com certeza da Prada, sim. É um terno da Prada. Enquanto ele estava aqui falando da pauta, eu já dei um Google aqui. 24k, como diria os chafens. Eu ia falar o preço normal, mas é 24k. Esse é o meu garoto, Gerson Assofi, com toda a sua moda. Moda, né? Para você, eu estou mentindo um celta aqui, né, Israel? Aí não dá, pô. Obrigado, Gerson, pela sua participação. Amanhã a gente se vê novamente, direto da Assembleia Legislativa, porque quinta-feira ainda tem sessão lá pela capital. Uma ótima tarde de trabalho para você, meu amigo. Exatamente, amanhã é a última sessão da semana. Bom trabalho para vocês aí. Grande Gerson Assofi, direto da capital. Bom, gente, a primeira etapa da construção das obras de macro-drenagem da Avenida Jari Mercante, em Três Lagoas, que é algo constante de reclamações diante do acúmulo de água nos períodos de chuva, foram iniciadas. Ana Cristina. Em passa pela Avenida Jari Mercante, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas, já percebe uma grande movimentação de maquinários e homens trabalhando. No local também já estão as tubulações, por onde as águas das chuvas vão escoar, evitando assim os alagamentos da via. Já vamos fazer o ato também, essa semana ainda, na Jari Mercante, mas já demos ordem de serviço, já os maquinários estão trabalhando. E assim, Três Lagoas ganha com as obras e a população ameniza mais o seu sofrimento. As obras de macro-drenagem na Avenida Jari Mercante é um anseio antigo dos moradores da região e de quem trafega por esta via, que é uma via importante de ligação para outros bairros da cidade. E essas obras visam resolver os problemas dos grandes alagamentos. As obras na Avenida Jari Mercante foram orçadas em 30 milhões de reais. E de acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, foram iniciadas pela rua Wilson Carvalho Viana, que também enfrenta problemas de alagamentos. Os serviços serão executados em etapas numa parceria entre o município e o governo do estado. O do governo do estado, que é 22 milhões a 23, provavelmente daqui a 10 dias, a empresa já inicia também o trabalho, as duas frentes, uma vindo de cima para baixo e a outra de baixo para cima, aonde a Wilson Carvalho Viana, ela foi contemplada dentro desse projeto, uma parte da Baldomero Leituga interligando também na Ranufo Marques Leal. Não é a Ranufo na sua integral, não é ela por 100%, a Baldomero Leituga. Aliás, por conta que nós temos ali quarteirões e quarteirões até chegar ali o piscinouro Paranapungá, sem residência. Então não vai ter asfalto. Vamos fazer aonde tem residência, primeiramente, para que também não gere tanta especulação imobiliária. Então nós estamos fazendo, o Oiti já está em processo também, já de finalização em breve da licitação, 100% Oiti e Acácia, então aquela região, ela vai ficar completa de pavimentação. E assim as coisas vão se caminhar. Bora, bora. A gente fica na torcida que melhore realmente a situação do pessoal que mora ali na região da Jari Mercante. Continuando aqui com o TVC com muita informação, nesta quarta-feira, 29 de março de 2023. Gente, a laqueadura é um método contraceptivo com mais de 99% de eficácia. E agora o Senado aprovou o projeto de lei em que as mulheres não precisam mais de autorização do parceiro para a realização. Confira na reportagem da Beatriz Benedetti. O plenário aprovou o projeto de lei que reduz de 25 para 21 anos a idade para a realização de laqueadura ou vasectomia, sem a necessidade de autorização do parceiro. O projeto agora segue para a sanção presidencial. Nós fomos até as ruas de Três Lagoas saber o que as mulheres pensam sobre esse novo projeto. Eu acho que facilitou a vida da mulher, né? É bem melhor, né? É ajuda. Tem várias mães hoje em dia que precisavam, né? Era muito burocrático. Hoje em dia está mais fácil. Eu concordo. É melhor porque eles não vão ter filhos. É a gente que vai ter, né? A gente que vai se virar para cuidar. Eles não. Então é melhor. A laqueadura é um método contraceptivo com eficácia maior que 99%. Sendo assim, a forma mais segura de evitar a gravidez. Vanka Viola é ginecologista e explica como é feito esse procedimento. A laqueadura, ela tem... Ela consiste na obstrução das trompas, na retirada parcial ou por amarração das trompas. E ela pode ser feita via vaginal, via videolaparoscópica, via laparoscópica umbilical ou em região do abdômen inferior. São todas as técnicas que você pode ter acesso às trompas e fazer o procedimento, que consiste na ligadura das trompas. A laqueadura, como toda cirurgia, pode ter complicações. Mas, com um procedimento bem orientado, essas chances diminuem expressivamente. A mulher que deseja realizá-la deve ser orientada para os outros métodos contraceptivos disponíveis, para que assim possa tomar uma decisão consciente sobre a cirurgia. O ginecologista informa que a mulher que escolha realizar o procedimento após uma cesárea deve assinar um termo de consentimento. 60 dias antes de realizar o procedimento, é obrigatório que tenha sido realizado o termo de consentimento livre e esclarecido. É onde é explicado para o paciente todas as complicações, todas as possibilidades de certo ou errado. É realizada a orientação que essa mulher tenha acesso aos LARCs, aos anticoncepcionais. Os LARCs são o DIU, o Implanon, são outros métodos com grande eficácia, mas são reversíveis. E a mulher fica ciente disso. Então, ela passa ainda com o psicólogo, ela tem esses 60 dias antes do parto para poder resolver isso. Com o novo projeto de lei, que acaba com a autorização obrigatória do marido para realizar este procedimento, as mulheres ganham mais autonomia para tomar essa decisão sozinhas. E quem explica essa questão é a Mariana Esteves. Ela é professora de História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e destaca a importância da mulher ter o poder de escolha sobre esse procedimento. A laqueadura, nesse sentido, ela vai atuar num tema muito específico, que é da reprodução humana. E as mulheres são mães quando querem ou quando não querem, mas são as mulheres que são mães. Isso, por muito tempo, a partir da Idade Moderna, do advento da Modernidade, por muito tempo, foi retirado da mulher qualquer opção de escolha, de autonomia. Era criminalizado, no início da Era Moderna, uma mulher que cuidasse da questão da maternidade, do número de filhos que ela quisesse ter ou que ela não quisesse ter. Porque o Estado, na Idade Moderna, ganha um interesse novo sobre o útero das mulheres. O útero das mulheres vai ser reprodutor da classe trabalhadora. Então, as mulheres perdem totalmente a sua autonomia em relação ao seu útero. Aí, com o passar dos anos, foi naturalizado para esse grupo de pessoas, que é metade da população, que esse era o destino inexorável delas. Que elas nasceram para ser mães, que elas têm que ser mães de vários filhos ou em fase de crise de menos filhos. Quer dizer, nunca é uma escolha da mulher. A professora ainda ressalta o motivo que faz com que essa questão ultrapasse a intimidade do casal e se torne também objeto social. Os relacionamentos hoje são relacionamentos que podem ser desfeitos, depois do divórcio e tudo mais. Então, está implícito que um relacionamento que as decisões não são feitas pelos dois e por um só, pode ter um desequilíbrio, ela pode acabar. Então, essa decisão política, ela não poderia ser pautada numa coisa tão, já uma falsa polêmica, já definida. Quer dizer, os casais são livres para decidirem junto às coisas. Então, se os casais fazem ou não fazem isso, isso é de foro íntimo, isso está no foro íntimo. Agora, essa questão da maternidade, da natalidade, obviamente tem intercorrências mais sobre as mulheres. Por quê? As mulheres são as mães e, estatisticamente, as mulheres são chefes de famílias mães solos. E muito. É muito mais comum você ver mulheres mães solos do que pais solos. Então, as mulheres precisam ter um empoderamento sobre essa decisão de ter ou não um filho de forma muito mais profunda e madura do que o médico ficar definindo se o marido concordou ou se não concordou. É o corpo da mulher o primeiro a sofrer esse impacto e é a vida também da mulher. É, a minha opinião é o que o Senado tem que aprovar. A mulher tem que fazer quando ela se sentir bem. Já tem dois filhos, quer fazer, pode fazer. Tem esse negócio aí de Senado. Mas é a minha opinião. A minha opinião. E o cachorro lá na rua latir? É a mesma coisa? Ai. Não, só para um tempo. Agora, o que você pode ganhar hoje, ó? Um ovo de Páscoa. Gente. Tudo bem, né? Gente, vocês que estão participando, vocês que estão participando, comenta na nossa live, compartilha, curte. Você pode levar esse ovo e olha, não é apenas esse não, viu? Levo. Temos mais. Me dá, deixa eu levar. Não? Não? Eu pedi para você, traga o ovo de Páscoa para nós anunciar. Não foi o que trouxe, foi a Isa. E é cheiroso, cara. Claro. Chocolateinho. Posso abrir para ver se é chocolate? Não, não. Só para certificar que é chocolate. Muito obrigada. Vamos de participações? Para ganhar o ovo? Venha. Ô, diretor, já prepara aí o Facebook, tá? Já deixa no jeito, já, porque é só pelo Facebook. Exatamente. Olha aí, eu e você. Nozes dançando. Eu indo participar do sorteio de ovos de Páscoa do TVC agora. Quem mandou foi o Anselmo e ele escreveu aqui, ó, quero participar do sorteio. Bom dia, Anselmo. Participa. Fala aí de novo, Israel. Um abraço para você, Anselmo. Obrigada, viu? Pela sua participação. O jornalismo mudou muito, né? Olha que gracinha. Antigamente a gente podia trabalhar sério. Agora, olha ele aí. Que fofura, Israel. Olha só. Quem mandou foi a mamãe Juliana. Ela falou assim, ó. Oiê, meu nome é Davi Emanuel. Eu quero mandar um beijo para a minha mamãe Juliana e a minha família e todos que estão assistindo o TVC. Eu moro no Novo Oeste 2. Novo Oeste 2. Um abraço para todo mundo do Novo Oeste 2. Um abraço para a mamãe. Onde você fala Novo Oeste? É você, né? Você acabou de... Igual luz de LED. Toda vez ele fala isso. Novo Oeste 2. Um beijo para vocês. Um beijo. E Ju, ó, participa aqui, ó, no nosso Facebook, na nossa live. Ou Cultura TVC. Você foi lá no parquinho, Ju, com o Davi lá, que tá tudo quebrado? Ou Cultura TVC ou JP News MS. Bom, tô recebendo aqui o sinal aqui do meu diretor dizendo assim, abra e veja se é de chocolate. Não, não tem sinal. Tira a mão. Gente, mas olha... Eu pedi para você mostrar, você não quis. Agora tira a mão, por favor. Não é para abrir. Pare. Não abra. Pare. Não é para abrir. Não é seu. É seu aí do outro lado. É meu. É meu. Eu estou dando. Sou eu que estou dando. Olha aqui o ovo de Páscoa que eu vou sortear no final do programa para você. E a Mari não vai ganhar. Gente, ontem para fazer a dancinha ele catou o ovo assim, ó. O seu capso é de mim. Vamos dar. Ó, para de ficar aí dançando. É, dá dança. No Facebook. Uai, foi lá do... Vamos dar uma olhada no Facebook. No Instagram. Olha aí. Quantas mensagens. Cultura FM TVCHD. Olha, o Alexandre Garcia do Jardim Paranapurá. Já está concorrendo você e seus cavalos. Já está concorrendo. Muito obrigada, viu? Seu cavalo. A Juliana, a Eloísa também. Beijo, Ju. Boa tarde para você. Já está concorrendo. Ela já conectou uma, duas. O que mais? A Roseli. Mandou até um coelhinho aqui. Um beijo, Roseli, para você, viu? Beijo. Muito obrigada. Não está mais, assim, aquela pessoa amável, né? Vamos aqui. É porque você faz bagunça. A gente já fez coraçãozinho. Cleide Silva, beijo para você. Já está também concorrendo. Bom dia, Mari Israel. Quero ganhar o ovo de Páscoa. Quer ganhar? Já está concorrendo. Bom dia, Israel e Mari. Está cheiroso, Silvio. Olha, Israel tirou o cabelo para lavar, né? Quero o ovo de Páscoa. A Cintia que mandou. Cintia, você viu? Cheguei. A primeira coisa que eu vi é que ele tinha cortado os cabelos. Está vendo, Israel? Suas madeixas? Vilma Bragato. Viu o quê? Bragato. Olha aí o sobrenome dela, hein? Quero ganhar o ovo de Páscoa para a minha netinha. Isso aí, a Rosana Aral. Já está concorrendo. O Ju, o que mais? A Elaine. Bom dia, Mari Israel. Bom dia. Israel está com o cabelo cortado na régua. De todas as a parte, amo assistir vocês. Abraços, Elaine, do Nova Americana. Você viu? Na régua. O que significa esse... Retinho. É? Na régua, na medida. Na medida. Entendeu? Obrigado. E olha assim, aqui ó, o Benedito Odinei ainda aqui com a gente. A Rosana Araújo. Ó, o bairro Jardim das Américas. Benedito. Vou concorrendo. Um abraço, Benedito. Boa sorte, viu? Sente o cheiro. Não, sente o cheiro. Você vê que está cheiroso. Olha. Né? Não, eu não estou zoando, não. Não, é. Você brinca. Estou falando sério. Gente, adorei. Você que nunca me escuta, não me leva a sério. Por que será, né? Por que será? Me fala aí vocês, por que será que eu não levo Israel a sério? Por que será? O shopping nunca é levado a sério. A sério. Ô, dozinha. O shopping nunca é levado a sério. Gente, participa. Vocês virão aqui. Ô, não vamos mostrar o Facebook do JP News? JP News? Dá tempo, diretor? Dá. Olha, vamos pro JP News, então. Maria Aparecida Rosa com a gente. Esse programa é bom demais. Eu amo. Perdi dois dias, mas estou de volta. Isso mesmo, Maria. Eu também amo. Isso mesmo. Um beijo pra você. Aline Arcanjo, bom dia. Quero o ovo de páscoa. Não, perdo. Dois dias, não. Não, eu perdo. Você está de volta. Vai ter que gravar esse dia no sábado e domingo pra colocar a casa em dia. Não, e olha só. Tem salvo lá na nossa live, viu? É, é brincadeira. A Marília é a cara que está comigo. Apareceu, né? Estava de cara, agora ficou de bem. Lógico que não. Ela fala comigo todos os dias. É porque ela é sua amiga. Não é, não. Ela não é minha amiga. Ela é minha amiga daqui. Ela não é minha amiga do Facebook. Ela não é minha amiga do Facebook, do Instagram. Ela não manda mensagem. Olha os ciúmes. Beijo, Marília. Pra você, obrigada, viu? Não vai ganhar, tá, Marília? Só porque você quer. Não vai ganhar. Continua comentando. O Marco Show, a Roseli também. Ó, a Roseli tá aqui, tá lá, hein? Isso aí, Roseli. Isso aí. Muito boa. Cleide Silva, Marília, o Vicente. Vicente versus Jussara. Bom dia, eu quero, olha só. Quero ovo de Páscoa. Com exceção da Marília, cara, que não tá participando. Tá sim. Boa sorte. É brincadeira, Marília. Brincadeira, Marília. Olha só, tá participando sim todos vocês. Daqui que eu vou. Inclusive, boa sorte pra todo mundo. E olha, hoje teremos sorteio, mas não para por aí não, viu? É? Temos mais sorteio de ovo de Páscoa. Essa cansa. Não, não, não canta e não dança. Não é pra dançar? Só apresenta. Por que que no Instagram você mandou dançar? Porque lá a Isa consegue fazer um milagre e você até fica, né, legalzinha. Ai, 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 viu? Não aguento mais isso. Depois eu sou chamado lá pelo CEO do nosso grupo. A minha orelha tá vermelha de tanto puxão que eu levei por conta de vocês duas. A gente acha bom. Mas tá cheiroso, viu? Vamos tomar uma água? Vamos, porque no próximo bloco tem. Tem. Ô, se tem. Já, já. Pede aqui. Pede aqui. Pede aqui agora. Com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanjamelo. Fone Watts 672104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanjamelo. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo pra sua casa, comércio ou indústria? Vem pra Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Vem conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 ou pelo Televendas 99288-6822. Fecha Mesto Dimo. Preço baixo pra você levar na hora. Porcelanato Helena, retificado, só R$ 89,90. Porta madeira lisa por R$ 229,90. Toda loja em até oito vezes sem juros nos cartões. Tubo PVC esgoto 100 milímetros por R$ 79,90. Kit em sepa tema pronto para instalar por R$ 749,90. Fecha Mesto Dimo até sexta. Compre na loja ou no site. Atenção servidor público. Tá na hora de atualizar os seus dados. O censo previdenciário é obrigatório para servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado. E também para os militares ativos, da reserva remunerada, reformados e pensionistas. E quem não participar terá o salário ou benefício suspenso. Acesse www.censo.ms.gov.br até 28 de abril. Governo de Mato Grosso do Sul. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu. Se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso Estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Queima de estoque das Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Centro de Mesa Califórnia, o Vilari, de R$19,99 por R$9,99. Conjunto 5 peças para cozinha, só R$12,49. Varal de chão Buenos Aires, com aba, apenas R$69,99. A Loja G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes, sem juros nos cartões. Loja G. Adiante do celular. Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Tira as crianças da sala. Porque eu não quero que elas vejam essa baixaria, essa pouca vergonha, de canalhas covardes cometem ainda no dia de hoje. É o tal do feminicídio. Põe as crianças na sala. Que o tio Israel vai explicar pra vocês. É assim, ó. Quando tá namorando, ou, como que é o nome do que você sempre fala? Dourado? Alecrim Dourado. O Alecrim Dourado é o príncipe. É aquela coisa enviada de Deus na vida da mulher. É o presente de Deus. Aí, a tia não gosta mais do tio e termina. Tá, criançada? Só que o tio fica muito brabo. Ele não aceita o canalha e acaba cometendo besteira. Aí se arrepende, é claro. Mas já é tarde demais. Então, juventude, cuidado com quem você vai se relacionar. Então, meninas, cuidado com quem você vai levar pra casa para apresentar como namorado. Puxa, capivara do cidadão. Atenção, mulheres do Brasil varonil. Eu sei que muitas querem encontrar o príncipe encantado. Mas cuidado. Cuidado. Porque tem muito canalha se passando aí por o Dom Juan. Mas no fundo, no fundo, é um covarde. Assim como o Marcos Fernando Martins. É ele que está sentado no banco dos réus nesta quarta-feira pelo crime, pelo feminicídio, que aconteceu no dia 25 de março, lá em Água Clara. Quem conta pra gente é o Albert Silco. Pois é, Israel. Vamos falar aqui da história do Marcos Fernando Martins. Ele está sendo acusado de matar a namorada, né? Que chama Eusébia Clara Leite Pereira, de 26 anos. Ela foi morta com um tiro na cabeça. E ele vai à júri popular. Hoje está indo, né? À júri popular. Hoje esse crime aconteceu no dia 25 de março, em Água Clara. Aqui na nossa região. Esse crime teria, né? Pelo fato, né? De Marcos não aceitar aí o fim do relacionamento, Israel. Ele, então, acabou aí sacando a arma, né? A arma de fogo encostou na testa da jovem e acabou atirando. Ele ainda tentou fugir, mas acabou sendo preso em flagrante em um bairro de Campo Grande. Marcos tentou alegar insanidade mental e a concluir que ele não tinha discernimento aí sobre o crime. Conforme decisão da juíza Camila de Mello Mattioli Pereira, de Água Clara, foi instaurado um incidente de insanidade mental e também feita pela perícia médica. No entanto, o réu empugnou o laudo apresentado e requereu aí uma nova perícia. Segundo a juíza, o tal laudo concluiu que Marcos tem transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool. Ou seja, síndrome de dependência, na época dos atos, ele era capaz de entender o caráter ilícito da ação, por isso foi indeferido o pedido de nova perícia, né? Concluindo aí que Marcos tinha entendimento, sim, do crime que estava cometendo, né? A princípio, ele teria alegado que sofria transtorno bipolar, o que não foi constatado. Portanto, hoje a gente vai ter a sentença aí do Marcos, né? Do Marcos Bernardo Martins, que hoje está indo aí a júri, né? Acusado aí de matar aí a namorada Eusébia Clara de Leite, de 26 anos. Esse fato que aconteceu no dia 25 de março na cidade de Água Clara. Israel Espíndola. Muito bem, Albert. Obrigado aí pela sua participação trazendo essa informação. E a gente aguarda aqui o resultado, né, dessa audiência que está acontecendo neste exato momento do julgamento do Marcos aí, que cometeu esse feminicídio covarde, covarde. Você viu os detalhes que o Albert disse, ele chegou com a arma de fogo, apontou, encostou na testa da mulher e sem dó e piedade efetuou o disparo, gente. Que absurdo. Depois, sabe o que ele alegou? Ah, que eu tenho problemas mentais. Engraçado. Quando estava namorando a menina, não falou que tinha problema nenhum. Depois, que arrepende, ai, tem um problema. Pelo amor de Deus. Vamos falar de coisa boa, gente? Vamos falar de coisa boa, porque a Foco Limpe, isso mesmo, tem tudo que você precisa para a sua limpeza. Não é mesmo, Marcelo? Você, telespectador, aqui é o Marcelo, da Foco Limpe, para dar uma dica para vocês de limpeza. Foco Limpe, como todos sabem, é a loja de produtos de limpeza da população de Três Lagoas. E eu estou aqui para apresentar esses quatro sensacionais produtos. Começando aqui com o nosso Tufi Lava Roupas Concentrado. Esse galão de 5 litros rende até 60 lavagens, deixando sua roupa perfumada, que você encontra na Foco Limpe. Prosseguindo aqui, nós temos o nosso limpador perfumado Starling, incrivelmente concentrado. Esse galão de 2 litros aqui vai render 200 litros de produto. Por quê? Porque ele é um gel, o perfume dele é extraordinário, que vai deixar sua casa mais limpa e mais cheirosa. Prosseguindo aqui na nossa Foco Limpe, como você sabe, uma loja completa com produtos variados, desinfetante, detergentes, sabonete líquido, uma linha completa de papéis, toalha, papel higiênico, vassouras, rodos, enfim. Todos os produtos de limpeza para resolver o problema de limpeza do dia a dia. Prosseguindo aqui, minha amiga dona de casa, temos o nosso Tufi Sem Passar, para você que está em viagem, para vocês que estão com horários apertados. Ele vai fazer o quê? Ele vai dispensar o ferro de passar roupa e vai deixar sua roupa passada e cheirosa. Por quê? Porque o Tufi Sem Passar, com apenas algumas borrifadas, numa distância de 10 a 20 centímetros, ele vai fazer o serviço que o ferro de passar roupa faz. Um produto incrível que você também encontra na Foco Limpe. E para finalizar, eu quero falar do nosso mágico, o nosso removedor de sujeiras pesado, que não é mágico só no nome, ele é mágico de verdade. Tira aquela graxa, aquela cera antiga, deixando o seu piso mais limpo. Foco Limpe, você conhece, você confia. Ali pertinho do Terminal Rodoviário de Três Lagoas, na rua José Amilcar, Congu Bastos, número 801, e com entregas gratuitas no nosso Televendas, a partir de R$ 79,90, através do telefone 992-88-6822. Vem para a Foco Limpe. Boa, Marcelo. Obrigado pela sua participação. Dois homens são acusados de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. Esses dois homens foram presos pela polícia militar aqui de Três Lagoas. Albert Silva. Exatamente, Zé Erba. Esse fato que chamou muita atenção ontem e hoje aqui em Três Lagoas, envolvendo essa adolescente de 12 anos, esses dois homens acabaram sendo presos por policiais militares. Só para a gente esclarecer, contar um pouquinho sobre essa história, a polícia foi informada que essa adolescente estaria em situação de evasão escolar. Ela não foi para a escola, né? Ela acabou não indo para a escola e indo para a casa desses dois homens, né? Estava na companhia de maiores de idade. Possivelmente ela estava sendo abusada. Foi localizada no condomínio residencial Novo Oeste. Os acusados estariam também usando entorpecente na frente dessa menor de 12 anos. O apartamento era de um homem de 21 anos que emprestou o quarto para esse homem de 20 anos que conheceu essa adolescente através de uma rede social, através de um Instagram. Portanto, muito cuidado aí aos pais. Ele estaria com essa menina aí, Israel, sozinho no quarto, onde teriam tido carícias como beijos, como toque corporal. Foi dado voz de prisão aí aos dois e eles foram encaminhados aqui para a delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando aí à disposição da justiça. E foi rapidinho, viu? Chegaram na delegacia, já subiram para o presídio de segurança média aqui de Traslagoas. Portanto, esse fato aí que é muito nojento, né? Envolvendo aí uma criança, uma adolescente, né? De 12 anos, 12 anos, uma menina, não sabe de nada. Poderia estar na escola, infelizmente acabou indo para casa aí desses dois monstros, né? Porque não dá nem para conviver em sociedade com duas pessoas que abusam aí de uma menina de 12 anos. Adultos, como nós, como os pais, deveriam estar protegendo, não abusando dessa criança. Diga assim, como pai, porque nós como pais, a gente tem que proteger as crianças, os adolescentes, não deixar em situação de risco, mas os pais aí desconfiaram da adolescente e acabaram chamando a polícia para resolver toda essa situação. Assusta, viu? Nós somos pais, ficamos assustados diante de tudo isso que vem acontecendo nos últimos meses aqui em Traslagoas. Israel. Tá certo, Óbito. Eu quero fazer um convite para vocês, você telespectador, ouvinte da cultura, para acompanhar amanhã uma reportagem que nós estamos preparando sobre a violência sexual cometidos em crianças e adolescentes, que chama a atenção. É, chama a atenção. Aqui em Traslagoas, os números de casos são altíssimos, gente. Altíssimos. Então, atenção você papai, atenção você mamãe, que tem criança, que tem um adolescente. Converse. Gente, a conversa é a melhor saída, é a melhor prevenção para que esse tipo de crime não aconteça. Dando sequência por aqui, a gente vai até Paranaíba, porque por lá uma mulher esfaqueia o ex para se defender das agressões. Alex Santos tem mais detalhes. E uma mulher de 43 anos feriu o ex com um golpe de faca no peito na noite da última sexta-feira, no Jardim Paineiras, aqui em Paranaíba. A motivação do ataque ao homem de 25 anos seria para se proteger de agressões, segundo a mulher. A polícia militar, ela contou que está separada do rapaz quando começaram uma discussão, pois o ex queria reatar o relacionamento e passar a noite com ela. Contrariado, o homem atirou pedras e tentou danificar sua motocicleta. Ela chegou a pegar uma faca em sua residência, mas não teria um homem. Em seguida, os dois saíram juntos até a residência do suspeito, no Jardim Paineiras. No momento que o homem tentou agredi-la, para se defender, ela acabou desferindo um golpe de faca que acredita ter ferido o peito do ex. A PM se deslocou até a residência do homem, juntamente com a mulher, mas ninguém foi localizado no imóvel. No local, também não havia sinais de sangue e não foi localizada a faca. Ainda de acordo com a polícia, não há registro de chamado para o corpo de bombeiros ou entrada no pronto-socorro da Santa Casa da Cidade para atendimento de esfaqueamento. Diante do caso, a mulher foi levada para a Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade por alegar ter sido vítima de ameaça e agressões físicas. O caso foi registrado como ameaça e violência doméstica. DBC Agora Atenção para as empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. R.I.W.R. Multimarcas Casa de Carnes BCL Elétrica 3 R.K.M. Máquinas Vazan Baterias ASC Materiais de Construção New Era Óticas Éticas Prest Service Açougue Bom Beef Economy Energia Solar Loteamento OT Foco Serviço Big Mart É o Grupo RCM Yeah, yeah, yeah Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar para vocês que a Verde Flora está repleta de novidades, com preço imperdível. E além disso, semana que vem já é o Dia das Mulheres. Então vem representar a mulher que você ama aqui na Verde Flora, não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E aqui na Verde Flora você encontra Sexta de café da manhã, sexta de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. E a forma de pagamento é Pix, cartão e dinheiro. Isso mesmo Sofia! Nós estamos fazendo a rosa por R$ 8,00 sem embalagem e com embalagem R$ 10,00. Então para presentear a mulher que você ama, vem para a Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Quero agradecer a você que comprou o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Continue nos ajudando. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. No Supergiro, 30 prêmios de R$ 1.000. No primeiro, sorteio R$ 6.000. No segundo e terceiro, uma moto Honda CG em cada. E no quarto, sorteio 1.000. O site zero quilômetro para você. MSCAP, ajude e concorra! Quem ama, cuida! Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Fecha Mestodimo. Preço baixo para você levar na hora. Ocelanato 90x90, retificado, só R$ 84,90. Torneira Deca Link Lavatório por R$ 244,90. Toda loja em até oito vezes sem juros nos cartões. Parafusadeira Furadeira Vonder por R$ 249,90. Tinta Metalatex Fosco Perfeito por R$ 399,90. Fecha Mestodimo até sexta. Compre na loja ou no site. Ei, você aí. Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês a Gabaraz está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shop. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Agora está na hora do TVC agora. Está na hora do TVC na rua. TVC agora. De volta com o TVC agora, naquele momento em que você participa conosco, mandando a sua sugestão de pauta, a sua reclamação. É o TVC na rua, direto do Jardim Dourados. Jardim Dourados não, Jardim Itamaraty. Dá uma olhada nessas imagens que nós passamos na segunda-feira. Exatamente. Na segunda-feira, a Cíntia mandou essas imagens para a gente, dizendo que o terreno estava puro mato, sujo e claro, com todos os problemas que traz um terreno. Hoje, ela já mandou outra mensagem. Põe na tela, meu diretor. Esse terreno fica na rua Rio Branco, 1888, Jardim Itamaraty. Não é esse. De um homem lá limpando, né, diretor? Por favor. Ah, emendou? Emendou tudo. Não tem problema, não. Aí foi na segunda. Israel, nos ajuda. Ajuda. Dá uma força aqui para nós. Cobra aí a limpeza. Pronto. Tá lá, ó. O homem roçando o quintal. O quintal, não. O terreno baldio no Jardim Itamaraty. Eu agradeço aqui as pessoas, né, que fazem a denúncia. Agradeço também os meus amigos proprietários dos terrenos que se sentem sensibilizados toda vez que a gente mostra com carinho e amor aqui. E mandam limpar aí os seus terrenos. Tá bom? TVC na rua, é para isso mesmo. Você mandou, a gente cobra. Cobramos, inclusive, do poder público. E aí resolveram o problema da Cintia Leme lá do Jardim Itamaraty. Cuide do que é importante para você que a verde flora e a garden flora cuida da sua casa e do seu jardim. É isso mesmo. Vamos falar sobre verde flora e garden flora com diversas novidades para você deixar a sua casa ainda mais linda. Na verde flora você encontra arranjos especiais, buquês, além de vasos com decoração para deixar o seu ambiente ainda mais alegre. Na garden flora você tem plantas e decorações para a sua empresa ou escritório, árvores, gramas para o seu jardim, projetos de paisagismo, execução de jardins, irrigação, manutenção, limpeza, adubação e muito mais. Verde flora e garden flora. Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 3524 9767. Pode deixar eu apresentar o jornal, viu, Sr. Ricardinho, que eu agradeço, tá bom? Na sessão de terça-feira, os vereadores de Três Lagoas aprovaram o projeto de lei que concede o reajusto salarial para os servidores administrativos da Prefeitura. Ana Cristina. O projeto de lei que dispõe sobre a revisão salarial anual dos servidores administrativos da Prefeitura de Três Lagoas foi aprovado por unanimidade na sessão desta terça-feira. O projeto previu um reajuste de 5,79% sobre os vencimentos dos servidores administrativos efetivos e comissionados. Além disso, também foi aprovado o reajuste do Vale Alimentação e do Vale Refeição de 27,74% para os servidores. Representantes do sindicato dos servidores acompanharam a votação do projeto. A presidente do SSPM falou sobre o percentual concedido. É lógico que nós esperávamos ter um ganho real, mas devido à antecipação da nossa data base, a Assembleia achou por bem aceitar essa proposta que veio da administração. Nós teríamos a nossa data base em maio para receber em 1º do mês 6, 1º de junho, e antecipamos para março esse reajuste e vamos receber já agora dia 1º de abril. Então, por isso, a Assembleia, que é a soberana na sua decisão, achou por bem aceitar a proposta da administração e nós vamos ter agora dia 1º, então, o reajuste de 5,79% nos nossos vencimentos. Contempla quantos servidores? A base nossa é 2.500 servidores, aproximadamente. Além do reajuste, teve outros benefícios nessa negociação? É, nós tivemos a questão do cartão alimentação e refeição, que nós tivemos um reajuste de 21,74%, que também vamos receber já agora no início de abril, acreditado em conta, para quem faz plantão, substituindo a marmita, o valor de reajuste de 21,74%, também no valor da marmita. E esse cartão também beneficia todos esses servidores? Sim, todos os servidores. Tem algumas escalas, uns ganham um pouco mais, outros menos, porque isso veio de uma negociação de anos atrás, então, tem algumas diferenças, nível médio, nível superior, mas todos recebem. Além do reajuste salarial e também do aumento no valor do cartão alimentação, outra reivindicação dos servidores é com relação à modificação, alteração no plano de cargos e carreira dos servidores. E segundo a presidente do sindicato, já se iniciou um processo de discussão entre o sindicato e o poder público para alteração do plano. Isso é uma luta já de muito tempo, que nós estávamos buscando essa participação do sindicato, nesse trabalho, para corrigir várias injustiças que foram acontecendo, e essa retaliação do nosso plano de cargo no decorrer dos anos, e hoje nós estamos trabalhando nessa comissão, temos reuniões semanais, e esperamos até o final do ano já ter um projeto pronto para ser discutido e aprovado aqui na Câmara de Vereadores, onde nós pretendemos unificar toda a legislação que trabalha, a carreira do servidor, e corrigir várias injustiças que foram acontecendo durante esse período. E nós estamos, assim, com muita luta, trabalhando bastante para melhorar esse plano de cargo, com a participação da administração, uma assessoria, o sindicato participando também. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wemke Jr., falou sobre o reajuste concedido aos servidores. Isso foi fruto de discussões, debates, foi aprovada essa proposta oriunda do Executivo em Assembleia Geral dentro do Sindicato, e a gente parabeniza nesse momento todos os vereadores que votaram favorável ao projeto, o regime de urgência, votaram também, parabenizar o sindicato pela importante função que desempenham, pelas discussões, pelas cobranças, a gente espera que ainda esse ano tenhamos notícias alviçareiras para o servidor, nós estamos estudando, fazendo uma elaboração do novo plano de cargos, carreiras e salários, que é uma luta também do sindicato, e feliz e finalmente o prefeito, junto com a Secretaria de Administração, Recursos Humanos, teve essa sensibilidade, toda semana eles se reúnem, e a gente espera que sejam corrigidas também algumas distorções, equiparado o salário, e essas injustiças que aconteceram com algumas categorias sejam supridas. A gente espera realmente que esse projeto ainda venha esse ano, mas hoje nós aprovamos esses dois projetos, que concede o reajuste já para o mês de março, ou seja, o servidor agora dia 1º de abril já vai receber esse reajuste. O que aconteceria em maio foi antecipado dois meses, foi uma das lutas também do sindicato e uma proposta que o prefeito colocou. Muito bem, então tá aí, agora vamos de notícias do setor esportivo, para quem gosta de jogar futebol, no próximo dia 7 de abril acontece um torneio solidário de Páscoa, em prol das crianças do Osmar Dutra e região. Confira. Bom dia, Israel, bom dia a todos, é mais um ano aí, fazendo a terceira edição do torneio de futsal solidário, o torneio terá participação de 12 equipes, onde cada equipe deverá doar no máximo 10 caixas de bombom, esses bombom arrecadado, será doado ali para o bairro Osmar Dutra e para o bairro vizinho. As premiações serão troféu e medalha para o primeiro, segundo e terceiro. E quero aqui já agradecer o apoio da Seijo Vel, que vai estar apoiando esse torneio aí. Agora, o diferencial deste ano é que não acontece, o torneio não vai acontecer no terrão, e sim num local bem apropriado. Sim, geralmente, todo torneio solidário eu faço na quadra, como faço também a Páscoa, faço o Dia das Crianças e também faço o Natal solidário. Então, eu deixo para fazer os torneios beneficientes na quadra, no futsal. Ou seja, vai acontecer aqui no ginásio da professora Cacilda Acre Rocha. Isso, dia 7 aqui no ginásio, a partir das 19 horas. É um torneio com 12 equipes, é um dia só de torneio, na sexta-feira à noite. Mata, mata, perdeu, tá fora. E cada jogo é tempo de 15 minutos. As inscrições devo fazer onde? As inscrições faz comigo mesmo. No dia 6 eu já vou estar marcando a reunião, onde a gente vai estar fazendo o sorteio e onde eu vou estar recolhendo as caixas de bombom. Muito bem, então procura lá o Juninho TR para fazer inscrições, você que gosta de jogar o futebolzinho. Dia 7, sexta-feira, feriado, bater a bolinha lá no ginásio do Cacilda Acre Rocha e ainda poder ajudar a criançada. Tá certo? Porque agora vamos ver como que está o nosso sorteio, dona Mari. Está bombando as participações. Não acredito, sério. Muitos comentários, muitos compartilhamentos. E muito obrigada a todos vocês que estão participando. É, obrigado. Olha, tem gente mandando mensagem aqui também no nosso WhatsApp, então vamos de WhatsApp primeiro. Vamos de participações pelo WhatsApp. Vamos ver o que temos por aqui. Quem está conosco? Quem está conosco participando? Convosco. Convosco. Com fotos. Com fotos. Olha isso, Israel Espíndola. Meu Deus, gente. Olha só, Israel e Mari, estou sempre ligada em vocês. Nem sempre dá para participar, né? Mas sempre estou assistindo TVC agora. Essa é para o Israel, tá? Lê aqui nessa linguagem que você manja. Manja que te va bene. Pois é. Delícia, né? Lasanha que a Márcia mandou para a gente. Lasanha. Eu chutei que era bife parmegiana, mas lasanha. Não, lasanha. Que delícia, Márcia. Nossa, ó. Água na boca. Muito obrigada por participar, viu? Parabéns, tá, Márcia? Que faça bem essa lasanha para você, que você não tenha dor de barriga. Olha. Que você tenha uma ótima tarde. Menino. Como uma rainha. É brincadeira. Márcia, ó. Briga com ele. Quem é essa daqui? Olha, essa daqui é a Rosana que está assistindo a gente. Mandou essa selfie aí. Beijo. Rosana, participa lá também, viu? Do nosso sorteio do ovo de páscoa. A Rosana vai participando certinho. Mandou selfie. Isso aí, Rosana. Muito obrigada. Ó, Rosana, eu, você, eu e você. Do ovo de páscoa. Nossa. Foto da foto. Nossa. Agora o João Miguel de Souza Dias, lá do Novo Oeste, Bem TV. O João Miguel, ele participa de todas as nossas promoções. João, você já está participando de Só Andar Pé Quem Quer? Avisa a sua mamãe que você pode participar também, viu? Então faz o cadastro, compra nas empresas e, ó, boa sorte. Ô, Mário Verdão, eu estou todo desajeitado lá na tela aqui, ó. Agora que eu estou vendo aqui, você não pode me ajudar aqui, ó. Mas agora já foi, agora você já ajeitou. Já está ajeitado de novo. Quem está aqui nesta foto? Essa é a Erika que mandou mensagem pra gente com essa fofura. Beijo, Erika. Compre esse pequeno aqui, ó, ele vai adorar. Eu também. Vamos abrir aqui e fazer aquela festa, aquele pequenino. Ai, eu já quero comer hoje. Não? É da criança. Não? Não. Então a gente abrir aqui e fazer aquela festa e a gente vai comendo ovo aqui, não? Não. Não. Nossa, Mário, você também não deixa... Olha ela aí. Olha aí a dona Nalva participando. Bom dia, eu quero o ovo de páscoa, dona Nalva. Lá no Face. Lá no Face. Comenta lá. A senhora já vai estar participando, tá bom? Um beijo. Compartilha lá também pra gente. Olha, eu recebi essa mensagem, ó. Bom dia, Mário Israel. Manda um abraço para o meu filho. É aniversário dele hoje. Meu caçulinha de 25 anos. Deixa eu só pegar aqui o nome, que eu acho que foi a Cleide que mandou. Foi a Cleide. Cleide, você só se esqueceu de mandar o nome dele, viu? Mas parabéns, felicidade. O filho da Cleide. O caçula de 25 anos. Felicidade. Muitos anos de vida e que Deus abençoe muito. Tá bom? Não mandou o nome. Não mandou o nome do filho. Não mandou o endereço. É, não mandou. É, fica fácil, né? É. Como é que a gente vai chegar aí se não tem endereço? Como é que a gente vai parabenizar o meu amigo aqui se não tem o nome? É verdade. Bem lembrado. Não, tem que cobrar. Temos que cobrar, temos que ir pra rua, temos que protestar. Não dá mais pra viver assim, hein, Mário? Não dá, sim. Olha o absurdo. É verdade, Isael. Olha o absurdo. É verdade. Cleide, manda a localização pra gente cantar um parabéns. Beijo, Cleide. Tomar um refrigerante, comer um bolo salgadinho. Muito obrigada. Beijo. Beijo pra vocês, viu? Vamos pro Facebook agora. Vamos. Dona Gelinda tá me mandando mensagem aqui, viu? Bom dia, Mário Israel. Dona Gelinda. Depois a gente fala com você, tá? Beijo. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Porque agora a gente tem que ir pro Facebook porque o sorteio tá bombando. Olha aí, ó. A Emídia. A Emídia tá aqui, tá no WhatsApp, tá em todo lugar. Muito obrigada, Emídia. Quero. Rosana Oliveira, o Anselmo Mendes, aqui ó, Rosana de novo, a Maria Aparecida, Emídia, a Maria Aparecida, a Emídia, o Benedito, a Luciene Souza, quero ganhar o ovo de Páscoa, o Anselmo também. Gente, tô gostando de ver. Isso mesmo. Aumenta bastante lá no nosso live, viu? Vamos bombar, bomba. JP News, olha aí, a Thaís Bertoldo também. Ai, ótimo. A Maria, Cristina Rodrigues Machado. Boa. Olha, Cristina, vários comentários. Cristina, um abraço pra você, viu? Thaís Bertoldo, Elizabeth Fúrio. Bom dia, meus queridos, sou fã de vocês, todo o almoço assistindo vocês. Eu quero este ovo de Páscoa. Elizabeth, comenta. Comenta que você ganha. Aí você vem aqui, a gente abre aqui no estúdio, faz aquela festa gostosa, comeu um chocolate e você não pode comer chocolate. Tá de promessa. De novo? De novo. Ontem, eu já tô de promessa. Que promessa que é essa que você tá inventando pra mim? Não, você já tinha falado. Tá de promessa. Que tá de promessa? Para de falar bobeira. Beijo pra todo mundo, Marília, Floresvaldo, ou Floresvaldo Quirino aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Floresvaldo. Seja muito bem-vindo por aqui, você já tá participando, viu? Muito bem, Dona Mara. A gente vai pra um rapidinho, rapidinho, tomar uma água, porque no próximo bloco tem... Tem. Ou se tem. Curseira de praça. Mais baixaria, tá bom? Dezo na cara. A gente volta já. Não sai daí. DBC Agora. Atenção, servidor público. Tá na hora de atualizar os seus dados. O censo previdenciário é obrigatório para servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado. E também para os militares ativos, da reserva remunerada, reformados e pensionistas. E quem não participar, terá o salário ou benefício suspenso. Acesse www.censo.ms.gov.br até 28 de abril. Governo de Mato Grosso do Sul. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Quero agradecer a você que comprou o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Continue nos ajudando. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, seis mil reais. No segundo e terceiro, uma moto Honda CG em cada. E no quarto sorteio, um mil-sit zero quilômetro para você. MSCAP, ajude e concorra. Queima de estoque das lojas GE. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Conjunto com 10 potes de R$19,99 por R$9,99. Caixa organizadora 56 litros, só R$29,99. Espelho Triax, 51 por R$1,11 com moldura. Apenas R$79,99. A loja GE queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Loja GE. Respeito, dignidade, equidade e empoderamento. As políticas públicas são instrumentos fundamentais na conquista dos direitos das mulheres. Ao longo de seus mais de 40 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres. Sancionando 58 importantes leis em nosso estado. Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres. Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais. E todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul. Que junto aos órgãos competentes estão nesta luta ao lado de todas as mulheres. Assembleia Legislativa. A voz das mulheres sul-mato-grossenses. Agora tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. De volta com o TVC Agora, momento Pulseira de Prata. Onde a gente vai falar de um homem, dono de um sítio que foi multado em 10.600 reais por extração ilegal de minério de arenito. Albert Silva. Exatamente, Israel. A equipe foi até o local da denúncia, no sábado, no último sábado. E verificou uma grande área de extração de aterro. E depois retornou na segunda-feira aí para terminar toda essa vistoria à Polícia Militar Ambiental. No primeiro dia de vistoria, havia uma pessoa no local que afirmou que cuidava desse sítio para o proprietário. E aí, esse homem que estava cuidando, Israel, passou a localização, né? Para ficar mais fácil para a polícia entrar em contato aí com esse homem. Localizaram esse homem, sim. Foram removidos dois hectares de vegetação com árvores de grande porte. Inclusive, na segunda vistoria, foram tomadas medidas de diâmetro das árvores. Uma retroescavadeira utilizada na infração também foi apreendida. O proprietário do sítio é um homem de 41 anos que mora aqui em Traslagoas. Havia sido notificado para apresentar toda a documentação, toda a licença ambiental para essas atividades. Ele afirmou que revolvia o aterro e comercializava toda essa terra aí. Ele confessou também aos policiais ambientais que não possuem autorização ambiental obrigatória. E aí ele foi, obviamente, autuado administrativamente. Foi multado em 10 mil reais e vai responder por crime ambiental, né? De funcionar aí atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental. A pena é de um a seis meses de detenção. Foi o que informou aí a Polícia Militar Ambiental, Israel. Obrigado, Albert Silva, trazendo as informações do setor policial. Chega! Ponto final. Por hoje. Amanhã tem mais. Aqui na 3. Aqui na 3. Isso. Tudo bem? Olha só. Vem sempre aqui? Tá chegando. Brincadeirinha, amiguinho. Tá tudo bem, tá chegando a hora. Pronsiga. Aí eu tenho que ir lá no RH, fico lá mais de 45 minutos. Eu só perguntei se tava tudo bem com você. Levando por chão de orelha. Por conta de quem? Eu só perguntei se tava tudo bem com você. Continua defendendo a bonita. Continua? Mari Verdão. Isso aí, amigo. Da minha bicicleta elétrica. Não, Israel, não é sua, é do pessoal de casa que está nos assistindo e nós estamos convidando para participar dessa promoção que, olha, já é a terceira bike elétrica que será sorteada sexta-feira. Acabou a bateria, viu, gente? Sexta-feira. Sexta-feira. A sua? Daqui, ó. A minha tá acabando. Ah, entendi. A minha já tô, ó. Minha filha, dengue, gripe, cansaço. A minha já tá assim no limite. Até gripe você pegou? Peguei. Nossa, você tá pegando tudo. Eu sou brabo, mas eu não sou imune, não. As coisas ruins desse mundo, viu, seu Ricardo? Ricardo e ele aqui tá dando choque hoje. Mas, enfim, gente, olha, participa. Sexta-feira tem R$500,00 pra você. Tem essa bike elétrica que você pode retirar lá na Gambarato. Lindíssima, lindíssima. Gambarato é a nossa parceira dessa promoção. Então, compre nas empresas parceiras também e preenche, né, o QR Code, que é o mesmo, esse mesmo que está aqui, ó. Você preenche lá nas lojas, a pessoa vai estar te atendendo, vai te auxiliar, vai te falar como que funciona e pronto. Então, sexta-feira, hein, dá tempo. Até às 10 da manhã você pode estar comprando, comprando nas empresas, participando, preenchendo o QR Code e você estará participando até às 10 horas da manhã da sexta-feira. Exatamente. Voltamos para a câmera 2, porque eu quero falar pra vocês das lojas participantes. Gente, são mais de 30 lojas do comércio de Três Lagoas, dos mais diversos produtos. Exatamente. Dos mais diversos serviços. Ou seja, procure, quando você for ao comércio, procure alguma loja que tenha, inclusive, aqui, ó. Olha aqui, ó. QR Code. Esse símbolo. Ou aqui, ó. Essas imagens aqui, tá vendo, ó. Tem um bonequinho. Tem um totem, tem uma, avisando, né, uma faixa, avisando que participa. Então você pode comprar nela com a certeza de que no final você já vai preencher o cadastro e vai concorrer a 500 reais e também aí a bicicleta elétrica. Por exemplo, no posto BRNK e Paraty. Na Campus Imobiliária. No Empório do Salgado. Na GM Bife. Trilhas da Amazônia. Na Bar e Ferros. Na Pizzaria da Mama. Na Multisol. Olha só, a Wizard. O Unimar também. Espaço VIP. Pois é, gente. Tem o Chiquinho. Pois é. Chiquinho é seu sorvete. Seu sorvete. Você gosta de Chiquinho? Eu adoro. Eu também amo. Tem um adninho trufado. Frutas vermelhas. Maravilhoso. Frutas vermelhas. Gosto também. Frutas vermelhas. Ai, ai. É isso. Podia já comprar pra gente, né? Não? Você? É. Sempre eu, né? É. Eu até cansei já de falar pra você comprar uma coisa. Gente, participem. Participem. É sexta-feira. Dois dias. Olha só, quarta-feira. Contagem regressiva. Pois é. Contagem regressiva. Quero só ver quem vai levar essa bike. Quem vai levar 500 reais. Terça-feira que vem, virão aqui no TVC Agora, ao vivo. Pra receber a bicicleta e os 500. Exatamente. Que legal. Nota em cima de nota. Que bacana. Se a terceira, vai ficar faltando duas ainda, hein? É? Duas em bicicleta. Olha. Então, bora participar, então, dessa promoção. Aguenta aí que eu já volto. Volto. Ô, aguento. Volta. Ela não sabe, sei lá, volta, sei lá, aguenta. Tô aguentando. Já perdeu tudo já, né? Tô aguentando firme aqui. Gente, eles são responsáveis por levar alegria em um local inusitado. Isso no hospital. Eles são os doutores mais palhaços que têm a missão de entreter com atividades recreativas em ambientes hospitalares, proporcionando bem-estar físico, psicológico e social, claro, aos pacientes internados. Confira na reportagem. Logo na chegada ao hospital, os voluntários se preparam para mais uma sessão de alegria e amor. Nossa equipe de reportagem acompanhou uma tarde os doutores mais palhaços na ala pediátrica do Hospital Auxiliadora. Os palhaços aqui são doutor Shakespeare e Kisara. Ele é porteiro e ela aposentada. E pelo menos duas vezes na semana se transformam nos doutores mais palhaços com o compromisso de levar sorriso e alegria. Pronto, eles começam as visitas aos pacientes logo no início. Muita palhaçada e música. Mágica. Os doutores mais palhaços têm a missão de trazer o sorriso e alegria em situações costumeiramente caracterizadas por dor, tristeza e isolamento. O primeiro paciente é o Arthur, de sete anos. Ele está em tratamento de uma pneumonia e logo se encanta pelas graças promovidas pelos palhaços. Sim, é muito legal. Eles trazem alegria para todas as crianças, para todo mundo. O grupo doutores mais palhaço foi formado em 2017. Atualmente o grupo conta com 16 voluntários que visitam os hospitais aqui em Três Lagos, levando alegria na ala pediátrica. O palhaço sempre despertou encantamento. Quem já viu um bom grupo de palhaços nos hospitais tende a vê-los com muita simpatia. Afinal, podem arrancar um sorriso das crianças que estão em tratamento, como explica a doutora Kisara. Os doutores mais palhaços, na realidade, é um projeto que mistura o arquétipo do médico e do palhaço e vem buscar no paciente a alegria, o seu lado são. Porque a criança, quando ela está no hospital, ela está aqui presa a um leito, não está alegre, não está da maneira natural dela. E a gente vem buscar exatamente isso, essa criança que tem lá dentro, que gosta de brincar, que gosta de sorrir, que gosta de pular. E a gente busca isso, e quando encontra é uma conexão muito boa, que a gente consegue brincar bastante. E essa brincadeira tem dado resultado no tratamento dessas crianças. Elas ficam mais acolhidas e tiram o ambiente hospitalar para o ambiente mais descontraído, como explica a enfermeira pediátrica Nívia Martins. Deixa eles mais acolhidos, mais contentes aqui no setor, tira esse ambiente mais hospitalar e traz de volta essa alegria, esse ambiente mais acolhedor para eles aqui na unidade. Isso ajuda na recuperação, até no tratamento? Sim, muito. Quando eles passam aqui, eles veem a gente, eles já ficam até mais suave, né? Mais contente do que quando a coisa é mais monótomo, né? Então, quando eles vêm, traz mais alegria para todos, né? Quanto até para a gente profissional também, que traz uma coisa mais alegre aqui para o ambiente. A cobra não tem mão, como é que ela sobe no pezinho de mão? E para quem recebe a visita dos doutores mais palhaço, agradece os momentos de alegria. Afinal, o sorriso é o melhor remédio. A Nilma, avó do Arthur, adorou a visita dos palhaços. Hoje já está mais animadinho. Ele gostou, até ele falou que quer que leva ele no circo depois, que ele sai daqui, ele quer ir para o circo. Então é muito bom. E essas visitas fazem bem não só para os pacientes, mas para os próprios artistas. Ah, com certeza, né? Porque, na realidade, a gente... Muitas pessoas falam assim, ah, vocês vêm trazer alegria. Na realidade, não, né? O palhaço vem buscar. Vem buscar a criança, vem buscar a alegria, vem buscar o brincar. E não só com a criança e não só com quem está no leito, mas o familiar, a comunidade do hospital, né? Então, quando a gente encontra esse sorriso, essa conexão, a gente sai daqui muito mais feliz. Com aquela sensação mesmo de alegria. É chica, é encolhe, seu corpo é todo mole. Muito bem. Bom, vamos seguindo por aqui. Ah, deixa eu... Deixa eu só fazer um... Deixo. Um adendo. Porque eu recebi a mensagem do pessoal lá da Sanessu. Olha. Hoje de manhã, alguns bairros estavam sem água, certo? Aí, nós cobramos a Sanessu, rapidamente, falou, ó, estamos sanando o problema e a previsão. Só que agora aumentou. E o problema foi por conta de problemas elétricos. Houve um pico de energia e nisso afetou o bombeamento da água para alguns bairros. São eles o Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, Vila Aro, Santos Dumont 1 e 2, o Santa Rita, a NOB, Jardim Brasília, Jardim Planalto, São João, Nova Três Lagoas 1, 2 e 3 e adjacências. Os técnicos da Sanessu estão trabalhando e a previsão agora para o fornecimento de água será às 15 horas e 30 minutos. Olha aí, então, muito obrigada pelo recado. Anotaram aí todos os bairros, né? Essas informações são muito importantes aí para os moradores. Olha, Israel, aqui com a gente no WhatsApp tem a Cleide do Nova Americana. Ela me pediu desculpa e mandou o nome do filhão que está fazendo aniversário. É o Wesley e ela mora lá no Nova Americana. Cleide, um abraço para você e manda um abraço para o Wesley também, tá bom? A Carla do Novo Oeste também está aqui mandando assim, ó, bom dia, amores, ótimo dia para vocês. Carlinha, beijo para você, muito obrigada e ótimo dia para você também. Olha, está chegando mais mensagens aqui, Israel, olha. Oi, bom dia, inaugurou? Não, bom dia aqui no SEI do Novo Oeste 2. Alguém aqui falando que está no SEI do Novo Oeste 2. Olha, um abraço. Sou do Nova Três Lagoas 3, bom dia, deixa eu ver se tem o nome aqui. Não tem, você que é do Nova Três Lagoas 3 acabou de me mandar mensagem, como que é o seu nome? É? Valesca, ó, está vendo ao vivo. Valesca, beijo para você, viu? Muito obrigada pelo carinho. Por participar aqui com a gente. Dona Gelinda, já falei. A Márcia do Jardim Flamboyant que fez aquela lasanha maravilhosa, mandou aqui para a gente, um abraço. A Erika também está aqui. Quer mais? Dona Nalva que mandou uma fotinha para a gente. Dona Nalva, está participando lá? Olha quem está assistindo o nosso programa. Gente! Na capital do estado do Mato Grosso. É Cuiabá, viu? É que eu dou umas falhadas. Pode mandar um beijo. Estamos assistindo aqui, eu quero mandar um beijo muito especial para a nossa coordenadora de jornalismo, Kelly Martins, que está assistindo a gente direto de Cuiabá. Afinal de contas, eu não tenho um dia de paz. Um dia de paz. Ela está te cuidando. Está aqui. Fazendo um arte aqui, viu? Você volta logo para colocar a ordem, porque só faz bagunça. Eu fiquei ontem, três horas e meia, na sala da diretoria, levando para o chão de orelha, porque eu faço bagunça. Kelly, beijo para você e para toda a sua família, para a sua sobrinha, que é uma fofura. E volta logo, porque o Israel disse que está querendo sair de férias. Só que você fala essas coisas. Não quero mais férias, não. Ah, não quer. Eu só quero saber a escala de plantão. Entendi. Deixa ela descansar. Descansa, aí curte a sua viagem. Nossa, mas já está três meses já de férias, né? Eu também acho. Não, 60 dias já deixou. Passou, ó. Não, não passou assim, não. Demorou pra caramba. É? Por que você mudou assim? Não, porque eu pensei que foi rápido, mas não foi rápido. Tá demorado. Tá vendo, né? Bom, vamos lá, então. Beijo, Kelly. Ó, tô vendo aqui no Facebook, o pessoal comentando. Participando. Deixa eu dar um pulo aqui no... Ué? Cadê? Perdi. JPNewsMS. Olha só, recebi uma mensagem aqui da Azuleide. Ela falou assim, a Mari fugiu da aula de geografia, a capital do Mato Grosso é Cuiabá. Eu sei, mas assim, ó, eu sempre falo Cuiabá e Corumbá. Sempre. Não foi só geografia, não. Sempre, Azuleide, sempre. Eu nunca falei rápido. Até nas provas eu ficava, gente, será que é Cuiabá, Corumbá? Ricardo tá aqui falando que eu fugi de todas as aulas. Mentira, Azuleide. Não lembra a escola, não? E Cuiabá é tão bonito. É? Tão linda. Israel. Ué? E tão quente. Israel, olha. E tão quente. Tem um pessoal de Cuiabá assistindo a gente. Olha, três lagoas. Ó, três lagoas. Corumbá, Cuiabá, o clima é quase parecido. Tá ali. Cuiabá é um pouquinho mais. Eu sei, a Kelly sempre fala pra gente quando ela vem de lá, muito calor. Muito. Mas, olha, tem mais gente aqui. Azuleide, muito obrigada, viu, pela mensagem. Beijo pra você, viu? E, olha, tem aqui mais. Também tá sem água. Ah, a mensagem aqui, ó. Aqui no seio do Novo Oeste 2 também está sem água. Sim, eu peguei e falei aqui, ó. Falou, né? A região do Novo Oeste, tá aqui, ó. Novo Oeste também está sem água. Ó. Ó, a previsão é pras 15 horas e 30 minutos, tá? Os técnicos da Sane Sul estão trabalhando desde hoje cedo pra tentar sanar esse problema. Olha só, a Valesca que tinha mandado mensagem aqui, ela mandou a gente mandar um beijo pros filhos dela. Manda um beijo pros filhos dela. Meus filhos, Anny, Eloise e Carlos Eduardo. Anny, Eloise e Carlos Eduardo. Beijo pra vocês. É aniversário? Não? Não. É só um beijo? É. Ah, então sinta beijo. Ela tá participando já. Você já comentou lá, né, Valesca? Já tá participando lá do nosso sorteio do Ovo de Páscoa. Aí você vem aqui, ganha o Ovo de Páscoa, a gente abre, faz aquela festa. De novo. Vamos tomar uma água. Nós vamos tomar uma água. Voltamos já já com o sorteio. Ah, o sorteio. Então não sai daí. Boa. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Fecha Mesto Dimo. Preço baixo para você levar na hora. Porcelanato Helena, retificado, só R$ 89,90. Porta madeira lisa por R$ 229,90. Toda loja em até oito vezes sem juros nos cartões. Tubo PVC esgoto 100mm por R$ 79,90. Kit em sepa tema pronto para instalar por R$ 749,90. Fecha Mesto Dimo até sexta. Compre na loja ou no site. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Quero agradecer a você que comprou o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Continue nos ajudando. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. No Supergiro, 30 prêmios de R$ 1.000. No primeiro, sorteio R$ 6.000. No segundo e terceiro, uma moto Honda CG em cada. E no quarto, sorteio um New City zero quilômetro para você. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade. Ei, você aí. Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gabarazza está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gabarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gabarato Bike Shop em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Chegou a hora de faturar prêmios, de faturar um ovo de Páscoa. E quem será? Quem será? Quem será que foi o sorteado ou a sorteada que vai levar um ovo de Páscoa? De que bairro ele mora? Ou ela mora? Será que vai presentear esse Israel? Não! Será que ela vai ter compaixão de Cristo? Não! Ele falou assim, fica para você animalzinho de grande porte? Não, a Israel também não, né? Vamos lá então para o nosso computador processando quem será o sorteado do ovo de Páscoa. Tem mais ovo? Surpresa. Valendo! Olha aí! Roseli Bernardes! Atenção a Roseli Bernardes, você acaba de ganhar um ovo de Páscoa. Exatamente. Não é aquele uvão. Mas você pode levar aí para casa ou dar para o seu filho, seu neto, uma criança. Muito obrigada por participar. Uma lembrança nossa na Páscoa. E você virá aqui amanhã ao vivo retirar esse ovo, né? Fazer uma fotinha com a gente para a gente postar nas nossas redes sociais. A gente abre aqui, a gente come e fala como é gostoso desse povo participar. Roseli, não cai nessa não que ele come tudinho, viu? Se eu fosse você... Ai, ai, ai. Roseli, estou te esperando amanhã, hein? 11 horas, Generoso Siqueira aqui no Vila Nova, nos estúdios do Grupo RCN para você vir buscar o seu ovo, participar com a gente, bater um papo. Exatamente. Afinal de contas, eu quero te conhecer pessoalmente. E muito obrigada por ter curtido, comentado, compartilhado a nossa live. Vocês fiquem grudadinhos aqui no TVC agora porque tem mais, viu? Essa semana ainda tem. Essa semana? Tem. Amanhã é quinta. Então. Mais um? Não sei. Mais dois? Mais dois? Muito bem. Então amanhã, mais ovos de Páscoa, a Mari vai comprar para o salário dela se não tiver também. É? Obrigado. Não quero mais também. Obrigado. Obrigada por hoje, mais um dia. quartou. Fique com Deus. Pessoal da Reprise, também muito obrigado pela companhia nesse final de tarde, início de noite. Amanhã, ao vivo, na sua TVCHD, canal 13.1, ao vivo, na Cultura FM também. Isso mesmo, Israel. Beijo para todo mundo, obrigada por hoje e amanhã estaremos de volta. Tchau. Tchau. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Lojas. G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe. Rua José. Milcar Cungro Bastos. Oitocentos e um. TBC Agora.